Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 18 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente as informações da agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer recebe logo mais às 10 horas da manhã o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio Nogueira, de França. Em seguida, ele recebe parlamentares. E hoje, o presidente Michel Temer parabenizou os médicos pelo seu dia. Em uma rede social, Michel Temer afirmou que cuidar das pessoas e salvar vidas não é só trabalho, é compromisso de milhares de médicos que fazem do ofício uma missão. Em nome de todos os profissionais, o presidente também homenageou o médico Raul Coutaite, que é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo. Segundo o presidente, são brasileiros como o médico Raul Coutaite, que dedicam seus estudos e energia para ajudar o próximo e parabenizou a todos. E ontem pela manhã, Raul Coutaite foi um dos 12 profissionais homenageados pelo presidente da República em uma cerimônia aqui do Palácio do Planalto em comemoração ao Dia do Médico, que é celebrada hoje. A medalha de honra ao mérito foi concedida aos profissionais que se destacaram no exercício da profissão por prestar relevante serviço ao país. Eu acompanhei esse evento. Vamos ver na reportagem. A barba e os cabelos brancos são marcas da experiência deste médico que há 40 anos exerce a profissão. A maior parte deles é em um posto de saúde no interior da Bahia. Frequentemente alguém passa mal ou então alguma mulher resolve parir de noite, né? E aí eu vou lá e atendo, né? Atendo qualquer pessoa que passa por essas situações. Independente de ser fim de semana, eu vou lá para costurar e tal, ou cuidar de alguém que passou mal em qualquer momento. Sildo é indígena e atua pelo programa Mais Médicos no Amazonas. O programa do governo para melhorar o atendimento chega a cerca de 63 milhões de brasileiros, em mais de 4 mil municípios. Eu trabalhando na mesma comunidade, falando a mesma língua também, né? Que é idioma, né? Própria da aldeia, própria da tribo de Cunha também, né? E isso é importante para mim. Áureo e Sildo estão entre os 12 profissionais homenageados pelo presidente da República com a medalha da Ordem do Mérito Médico, em comemoração ao Dia do Médico. Receberam a honraria profissionais que atuam desde a atenção básica até a pesquisa e gestão da saúde. A Ordem do Mérito Médico foi criada em 1950 e é concedida a profissionais de saúde que se destacam no exercício da profissão por prestar serviços notáveis ao país. Desde 2004, já foram concedidas 63 medalhas a nomes como Adib Jateni, Drauzio Varela e Zilda Arnes. Estão sendo homenageados pelos serviços relevantes prestados à medicina e à saúde brasileira. São médicos de atenção básica, são médicos de atenção especializada, médicos índios que trabalham lá nos D6. São funcionários públicos que se dedicam a analisar as novas tecnologias. De modo que homenageamos um conjunto de pessoas, pesquisadores, da Zika e de outras áreas que são relevantes para o trabalho que nós temos de levar saúde ao povo brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a diversidade de profissionais agraciados com a medalha e ressaltou o papel social do médico. O médico é alguém recepcionado pela família e faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. Estas medalhas têm um significado especial. Elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante ter sido agraciado com esta medalha, porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão. E uma boa notícia, no último ano houve diminuição no desmatamento da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Os dados são de satélites mantidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e confirmam um levantamento feito por ONGs de proteção ambiental. O governo federal comemorou os dados que para eles são reflexo da maior eficiência da fiscalização e também das ações estratégicas implementadas nos últimos meses. Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmou que o desmatamento na floresta amazônica caiu 16% no último ano. Todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia, durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Hoje nós podemos dizer com certeza de que não houve um retrocesso ambiental no que diz respeito às políticas ambientais da Amazônia. Em relação a 2004, ano em que o governo federal lançou o plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, a redução foi de 76%. Quando os ilegais, os desmatadores ilegais, eles sabem que a presença do Estado brasileiro, ela está bastante clara, eles diminuem as suas atividades. E é isso que está ocorrendo. Nós recuperamos o orçamento desses órgãos, conseguimos adicionalmente mais recursos do fundo da Amazônia e as operações voltaram como jamais vistas. Os estados do Pará e de Mato Grosso apresentaram as maiores áreas desmatadas. Já os estados do Amapá e Tocantins não apresentaram desmatamento nesse período. Para o governo, os dados positivos demonstram um empenho no combate ao desmatamento. Nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. Concessão florestal é a exploração manejada da floresta. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.